E aí gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de unha e é um vídeo de mini spa aí para os pés, então já deixa o seu like e se inscreve se for a sua primeira vez. Vim compartilhar com vocês alguns cuidados que eu tenho com os meus pés de vez em quando, não é sempre que eu faço, tá? Às vezes não tem uma frequência certa, gente. Eu faço quando eu tô precisando relaxar, quando eu tô querendo, quando eu acho que eu tô precisando nos pés, que eles estão ressecados e tal, e daí eu faço esse mini spa. É um mini spa que dá para qualquer um fazer em casa, os materiais e as coisas que a gente vai precisar são muito fáceis, muito acessíveis e é simples, é simples, a gente faz e a gente faz isso para se sentir bem com a gente mesmo. Eu costumo fazer as minhas unhas antes de estar grávida a cada duas semanas, de vez em quando eu trocava de esmalte toda semana, mas agora grávida, gente, é muito difícil. Tá sendo impossível de fazer as unhas. Acho que é esse vídeo aqui, acho que foi o último sobre unha dos pés que eu consegui fazer aqui para vocês, porque tá difícil. Aí demora umas três, três semanas, quatro semanas para fazer a unha do pé. Agora só a manicure que eu vou daí, né? Eu não tenho costume de lixar os pés, eu acho que lixar não é solução para nada. Muita gente gosta de lixar para tirar a rachadura, calosidade, blá blá, eu acho que não adianta nada. O que eu gosto de fazer é a esfoliação, eu substituo aquele lixamento todo pela esfoliação. Tem produtos no mercado, nas perfumarias aí, de diversas marcas que são específicos para esfoliação de pés e mãos. Eles contêm várias propriedades hidratantes e renovadoras aí para pele, então são muito bons. Ou a gente pode fazer o próprio esfoliante em casa, que é o que eu vou mostrar para vocês. Esfoliar os pés, a pele dos pés, as unhas ali, até mesmo as mãos, as unhas das mãos também, acaba retirando células mortas da sua pele, acaba deixando ela mais renovada, mais lisinha, bem mais gostosa, bem mais fofinha. E acaba impulsionando também, quando nas unhas, acaba impulsionando o crescimento saudável das suas unhas. Para começar esse mini spa, eu esquentei uma panela de água, azóio, gente. A quantidade de água é assim, mais ou menos um litro ali, é uma quantidade meio azóio, porque depende muito da bacia que você tem em casa para colocar os pés. Ali dentro da bacia tem uns sachezinhos de chá, são chás de camomila que eu coloquei ali para dar aquele aroma, que ao mesmo tempo a gente hidrata, faz o procedimento de spa com os pés e tem aquele aroma gostosinho, calmante para a gente, né? Não esqueçam de completar com água fria, senão vai ficar muito quente para a gente colocar os pezinhos ali dentro. E fica sempre medindo para ver se está uma temperatura agradável para os seus pés. Em seguida eu parto para o amolecedor de cutículas. Mesmo colocando o pé de molho na bacia, eu passo o amolecedor de cutículas e eu vou usar esse que é com óleo de cravo da Amolex. Ele já ajuda a hidratar super bem as cutículas e unhas e ainda, por causa do óleo de cravo, ajuda a fortalecer as unhas, o que é muito bom que a gente quer estar sempre com as unhas bonitas, né? Coloco de molho na água por uns 10, 15 minutos. Outra dica bacana também que você pode usar é colocar bolinhas de gude no fundo da bacia. Aí você fica massageando o seu pé enquanto está ali aguardando. E o próximo passo é utilizar o esfoliante. No nosso caso é um esfoliante caseiro, eu vou usar mel e açúcar para fazer esse esfoliante. O meu açúcar está amarelinho, diferente assim, porque é um açúcar orgânico, é o demerara. Mas você pode usar o açúcar refinado que tem em casa, que é muito mais fácil. E os grânulos dele são mais finos, então não são tão agressivos quanto esse daí orgânico. E vai mexendo, coloco uma colher de mel, umas duas, três colheres de açúcar. E aí eu fiz um pouco mais porque eu ia usar no rosto, depois no banho. Por isso tem um pouco mais aí. E passo nos pés. Eu coloco uma quantidade que eu acho suficiente e vou massageando os meus dois pés ali. E esfoliando. Um processinho ali de dois minutos em cada pé. Levemente, gente. Uma massagem bem leve, bem suave. Para retirar mesmo as células mortas. E nada agressivo, tá? Não pode ficar com o pé dolorido, gente. É coisa leve. Depois eu mergulho o pé na água de novo, retiro o excesso de esfoliante dos pés e enxugo. E vamos para o próximo passo. Com as cutículas amolecidas, eu uso uma espátula para empurrar a minha cutícula. Esse processo é o mesmo que eu faço nas mãos, inclusive, tá? Também faço a esfoliação nas mãos de certo, certo tempo. Porque é muito bom para deixar as mãos macias, a pele mais macia. Empurro todas as cutículas. Tiro o excesso que sai ali na toalha. Depois, com um palito de unha, desses palitos comuns que a gente tira borrado do esmalte mesmo, eu pego, desde que não seja muito fina a ponta, tá? Eu pego essa pontinha e vou passando, fazendo o contorno da unha. Porque fica mais bonito, fica um contorno, fica uma cutícula mais contornada. E com a escovinha, uma escovinha que a gente encontra em perfumaria e supermercados. É muito simples e baratinha. Ela é macia. Eu vou passando essa escovinha por todas as unhas para a retirada de excesso de pele, excesso de cutícula. Aquilo ali, gente, já mata o nosso processo todo. Ele já tira todo o excesso de cutícula, porque eu não tenho o costume de tirar a cutícula fundo. Se você tem, pode seguir o seu processo naturalmente. No meu caso, eu usei o alicate apenas para tirar o excesso de cutícula e as pelinhas em volta dos dedos. Depois eu molho de novo, dou uma enxugadinha. Vou usar a base casco de tartaruga da Novo Toque. É uma base que eu estou testando. Estou usando, principalmente, estou gostando bastante. Ela é bem baratinha e muito boa. E esse foi o resultado. Esse mini spa é bem prático e bem rapidinho, gente. A gente pode fazer em casa e ficar super relaxada. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que vocês já fazem para cuidar dos pés em casa. Eu gosto muito desses procedimentos. No dia a dia mesmo, eu não faço tudo isso. Quando eu preciso, quando eu vou fazer os meus pés, eu simplesmente... Ou eu coloco aquela botinha, a opção da botinha. Na perfumaria, vocês já devem ter visto que vendem umas luvinhas ou botinhas com hidratante para amolecer a cutícula. É tipo um kit que já vem uma lixa e um palito. São bons, sim. Vale a pena comprar até em casa. Às vezes eu uso essas botinhas nos pés, deixo um tempo lá, massageio a cutícula para poder amolecer. E depois eu faço o mesmo procedimento aí com espátula, escovinha, alicate, tudo que for necessário. Ou, quando eu acho que a cutícula está boa, geralmente após o banho, fica a dica aí para vocês. Após o banho, eu tiro todo o esmalte. Olha, eu corto. Corto as unhas, lixo as unhas com as unhas secas. Isso é muito importante. Com as unhas amolecidas não é bom fazer isso, lixar a unha. Então, com as unhas secas, eu corto o lixo. E daí eu vou para o banho. Aí, após o banho, elas estão mais molinhas, né? Com aquela água caindo, quentinha. E o vapor quente, elas ficam mais amolecidas. As cutículas, a pelinha. E daí eu venho com a espátula, empurro, um alicatinho e tal. Passo um hidratante ali, ou passo um molhinho hidratante de cutícula. E daí eu passo base, passo um esmalte e acabou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.